Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu finalmente vou assistir ao trailer da terceira temporada de Scream. É uma série que tem rolado aí uns três anos para ser liberada. Eu tô muito empolgado para assistir. Eu amo a franquia Pânico e Scream 3 vai ser como um reboot. Ela vai ignorar a primeira e a segunda temporada e vão começar tudo de novo, né? E vão trazer a máscara, a fantasia do Ghostface, o vilão dos filmes. E vão ignorar o Brandon Face, que é o vilão das séries da primeira e da segunda temporada. E eu tô muito empolgado. Pânico é uma paixão que eu tenho, é o meu queridinho. E eu quero muito assistir. Vamos ver o trailer aí, para ver o que vem aí dia 8 de julho. Vamos ver, vai começar. You better know me. Good morning, gangster. Son of a biscuit. This is the end. What are you supposed to be? Pois é, acabou o trailer agora, né? Vai se chamar Scream Ressurreição, Pânico Ressurreição E, pra ser sincero, eu acho que o trailer não mostrou nada Ele mostra ali um pessoal correndo, fazendo isso, fazendo aquilo O Ghost fez-se ali em umas posições prontas pra atacar Mas, no geral, não trouxe nada de novo Eu fiquei até um pouco desanimado Porque era uma série que eu tava esperando muito E eu queria ver bastante no trailer, assim O plot, né? Qual seria a história? O que o assassino... Por que o assassino apareceu? O que ele quer? Quem são os personagens envolvidos? E eu não vi isso Eu vi os personagens aleatórios ali e tal Uma trilha sonora, né? Meio que, pra mim, focada até mais pra ação do que pra suspense e terror E, realmente, não me agradou muito, não Eu fiquei um pouco até desanimado Mas eu espero que a série seja muito melhor que o trailer foi Eu, realmente, me decepcionei um pouquinho Tirando isso, esse ponto O Ghostface tá legal Tá bem clássico, né? A fantasia dele A faca também é tradicional dos filmes E isso é legal Então, é isso, gente 8 de julho A gente vai matar essa curiosidade De saber se a série é boa ou não E tô torcendo aí pra ela ser boa Ainda tenho esperanças de ser uma última série Vamos ver o que vem por aí Então, é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau